E no vídeo de hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de comida. Eu vou mostrar para você como apreciar sushi de forma mais sofisticada, aproveitando melhor as delícias da gastronomia oriental. Vem comigo! Olá! Seja bem-vindo ao canal. O Amadeu já está na área e hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal. Vamos falar sobre comida japonesa, que é um dos tipos de comida mais apreciados pelos brasileiros. Eu como em restaurantes japoneses desde mais ou menos 2006, quando começaram a abrir os primeiros restaurantes de sushi em Santos. Eu não sou de São Paulo, eu moro aqui há 15 anos, mas eu fui criado em Santos. Desde então eu comecei a apreciar esse tipo de comida. Da primeira vez que eu comi, achei esquisito por ser gelado, aquele aspecto, aquela textura diferente, mais gosmenta, não gostei. Da segunda vez, comecei a achar ali interessante e da terceira vez eu fiquei viciado. E é isso que acontece com muita gente que experimenta sushi. As primeiras vezes não gosta, depois acaba ficando viciado. É claro que muita gente acaba não gostando e evita comer sushi para o resto da vida. Mas esse, infelizmente, não é meu caso. Eu digo que é infelizmente porque é um tipo de comida um pouco mais caro e que eu teria economizado bastante dinheiro se eu não tivesse descoberto esse vício. Depois disso, eu fui descobrindo outros tipos de restaurantes de sushi. Porque eu comecei experimentando os restaurantes de rodízio, que é como fazem a maior parte dos brasileiros. Eles começam experimentando sushi pelo rodízio. Mais recentemente, quando eu mudei para São Paulo e comecei a ter um poder aquisitivo mais alto, eu comecei a experimentar restaurantes diferentes. Sejam eles de menu degustação ou aqueles que se senta no balcão e o Sushi Man prepara para você tipos especiais de sushi. E aí foi que eu descobri um modo totalmente diferente de apreciar sushi. E um dos principais fatores que eu descobri que são diferentes entre os restaurantes de rodízio, claro que não todos eles, mas entre a maioria e os restaurantes mais sofisticados, é que o salmão servido nesses restaurantes mais baratos não é salmão de verdade. É um outro tipo de peixe, muito menos nobre, que é a truta. Essa truta é alimentada com uma ração que deixa a carne dela laranja. Por isso que ela é conhecida como truta salmonada. Não posso dizer que é para enganar os consumidores, mas muitos restaurantes não indicam que é truta salmonada e colocam no cardápio salmão, a indicação de salmão, quando na verdade é um peixe diferente que está sendo servido. Para vocês terem uma ideia da diferença de preço, o quilo da truta salmonada é vendido por mais ou menos 20 reais nas peixarias, nos fornecedores de peixe para os restaurantes japoneses. Já o salmão original é vendido por mais ou menos 90 reais o quilo, mais de quatro vezes mais caro. Então, de fato, tem muita diferença. E é claro que quando você fala de restaurantes de rodízio, que são os mais comuns aí no Brasil, o brasileiro acaba comendo muito pagando o preço fixo. E claro que não dá para servir de forma ilimitada, com muita qualidade. Você tem que reduzir a qualidade, senão a conta não fecha para o dono do restaurante. Então, essa é uma das principais diferenças que eu percebi aí entre os restaurantes de rodízio e os restaurantes mais sofisticados. Depois que fui pesquisando mais e descobrindo mais sobre a gastronomia oriental, eu descobri também a barriga de salmão, que é a parte mais nobre, é como se fosse o filé mignon do salmão. Então, esse tipo de peixe, esse corte de salmão, ele é servido principalmente aí nos restaurantes mais sofisticados e geralmente é cobrado mais caro, porque é uma parte aí mais nobre, mais difícil de encontrar. Outra coisa que eu descobri também é que o salmão não é um dos peixes mais apreciados no Japão. Quando você fala de sushi, a gente aqui no Brasil gosta muito e está acostumado a comer salmão. Porém, no Japão eles não comem salmão. Então, é muito difícil você encontrar salmão nos cardápios dos restaurantes de sushi lá no Japão. O que acontece também é que os brasileiros, por comerem muita truta salmonada, achando que é salmão, eles se acostumaram a encher o sushi de shoyu. Isso porque a truta salmonada tem muito menos sabor do que o salmão original. Então, para compensar essa falta de sabor, os restaurantes de rodízio deixam ali molho shoyu à vontade, que aí os brasileiros se acostumam a dar banho no sushi, o que não está certo. E aí você sente sabor muito mais do shoyu do que do peixe que você está comendo. Então, essa é uma das falhas. Não posso dizer que é uma falha que não tem forma certa e errada de comer, mas não é a forma ideal de se apreciar o sushi, porque o sabor do peixe acaba disfarçado pelo molho shoyu. Comentei agora há pouco que o salmão não é o peixe mais apreciado pelos japoneses. Então, qual que é o peixe mais apreciado? É o atum, que ele também é servido aqui nos restaurantes do Brasil, mas os japoneses aprenderam a apreciar partes específicas do atum, como o toro, por exemplo, que é um corte super nobre do atum, que ele é muito mais gorduroso do que as outras partes do atum que a gente está acostumado a comer nos restaurantes de rodízio, por exemplo. Recentemente, eu fui num restaurante japonês aqui em São Paulo e pedi uma fatia de atum toro. Você vê nas imagens que ele é muito mais esbranquiçado que o atum tradicional que a gente está acostumado a ver nos restaurantes de rodízio. Isso porque o toro é uma parte muito mais gordurosa do peixe. E é claro que é aquela gordura boa do peixe, diferente daquela gordura que faz mal, que a gente vê muitas vezes na carne vermelha. No caso do peixe, quanto mais gordura ele tem, no caso do atum, quanto mais gordura ele tem, mais saboroso e mais especial, mais caro, por consequência, ele fica. Tem também uma outra espécie de atum que é muito apreciada pelos japoneses, só que essa sim é uma peça de atum muito mais rara de encontrar. Para vocês terem uma ideia, recentemente, um atum bluefin, que é essa espécie super especial de atum, foi encontrada no Japão, era um peixe de 222 quilos e ele chegou a ser vendido num leilão, porque lá no Japão, quando eles encontram esses peixes especiais, eles fazem um leilão. E esse atum de 222 quilos, esse bluefin, foi vendido por mais de 3 milhões e meio de reais. Um peixe vendido por 3 milhões e meio de reais. É claro que o atum bluefin não é sempre que ele é encontrado nos restaurantes aqui de São Paulo, mesmo nos mais sofisticados, porque ele realmente é muito raro. Então, quando você encontrar o atum bluefin no restaurante japonês, você me pergunta ali para o garçom que estiver atendendo. Se tiver bluefin, não perde a oportunidade de experimentar, porque ele é super especial. Outra curiosidade é sobre a forma de você molhar o sushi no shoyu. O brasileiro costuma pegar o peixe inteiro e dar quase que um banho ali no sushi, não só no peixe, mas com arroz junto, mergulhando ele no shoyu. Como eu disse, isso anula praticamente o sabor do peixe, e você fica sentindo somente o sabor do shoyu, que não é o que a gente quer. Você está pagando mais caro, então você quer sentir o sabor do peixe. A forma ideal para você sentir melhor o sabor e apreciar o sushi, como os japoneses fazem, é virando o sushi de cabeça para baixo e molhando no shoyu somente um pedacinho do peixe. Não encosta o arroz no shoyu, porque o arroz vai absorver muito mais shoyu, vai ficar aquele sabor mais carregado, que não é o que você quer. Outro fato curioso sobre os bons restaurantes japoneses, sobre aqueles mais sofisticados, é que o arroz servido, ele é servido morno. Ele não é gelado, como a gente vê nos rodízios, na maior parte deles, mas ele é servido morno, porque ele está fresco, ele acabou de ser preparado. Então fique atento também à temperatura que o arroz que você pede aí no seu sushi, ele é servido. Outra coisa interessante, é que a gente está acostumado aqui no Brasil a comer na mesa. Você vai em um restaurante japonês, você senta à mesa. E isso também não é o mais comum no Japão. Nos bons restaurantes, tanto no Japão, quanto em outras partes do mundo, você senta no balcão, ali de frente para o sushi man, ele vai preparando na hora o sushi para você e vai te servindo ali, conforme ele vai ficando pronto. Então é muito mais fresco, você apreciar ali, de fato, o sushi de forma mais especial, de forma muito mais fresca. Outra curiosidade sobre comida japonesa, é que muita gente gosta de pegar um pedaço de wasabi, misturar ali no shoyu, colocando bastante wasabi como um tempero. Originalmente, o wasabi, ele era servido na gastronomia oriental para matar os germes que tem no peixe. Por ser um peixe cru, claro que ele está sujeito muito mais a ter germes. Então, ele passou a ser usado para matar os germes, mas ao longo do tempo, as pessoas gostaram do sabor também e foram usando ele como tempero. Mas, em geral, também não é recomendado que você coloque muito wasabi no seu sushi, porque ele vai perder o sabor, já que o sabor do wasabi é muito forte. E se você gosta de dicas sobre gastronomia, lugares e viagens mais sofisticadas, não esqueça de se inscrever aqui no canal para sempre ficar atualizado sobre os novos vídeos que eu posto por aqui. E o vídeo de hoje está ficando por aqui, eu volto na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Até lá!